E aí galera, boa noite! Neste vídeo eu vou explicar a vocês como é que funciona essa nova abinha aqui, Lumiel Transmutatão Precisa de algum material pra poder ganhar certos acessórios, roupa e alguns materiaizinhos também Mas antes de começar, eu queria pedir a vocês que recomendassem o canal para seus amigos aí Para poder expandir mais a Comunidade BR, que é bem baixa no canal mesmo, que eu sei E estou tentando fazer o conteúdo aí para poder ajudar Se você tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo, talvez eu possa ajudar fazendo vídeo no dia anterior Nos próximos dias aí, beleza? Então gente, olha só, você vai abrir aqui um menu, vai clicar aqui em Lumiel Transmutatão Vou falar para vocês que eu já tentei muito, já tentei muito nos outros chars Meus outros personagens, até no meu chars PVP Lembrando que esse gladiador aqui meu é PVE Esse maluco aqui falou oi, cadê ele que falou oi? Acho que foi para mim não É, eu tentei muito aqui, tá? É RNG pra caraca, ou não né? É sorte também, cara, mas é sorte Bom gente, eu vou explicar mais ou menos aqui, ó Bom, olha só, aqui tem a Transmutatão Básica, a Advanced e aqui é o XP, tá? Essas aqui são recompensas que vão vir em XP Olha só, vamos começar aqui no XP, tá? Bom, aqui tem o resultado Aqui vem 30 Experiência Mark Aqui vem esse Cristalzinho XP, esse Cristalzinho XP Experiência Extrator E algumas porções aqui de Recovery Bom, para você ganhar isso Você precisa encher essa barra aqui de Energia Transmutatão, tá? Com os seus itens aqui, ó, disponíveis, ó Apenas que estão disponíveis em Clarinho Os escuros não estão disponíveis Beleza? Bom, mas isso aqui você pode tentar Somente para ganhar o XP, porque o resto não é bom não Não é recompensa, tá? Eu vou usar aqui minhas Cristalz Gênesis Porque eu não tenho mais o que fazer com elas, né? Eu tenho 1200 e pouco aqui Só precisou de 223 Para me encher a barrinha aqui, tá? É diferente para cada item Vamos ver aqui a 13 Estelion Não encheu muito a coisa Esse Ultimate Quibriun Encheu bastante, hein? 389 Tá? Isso aqui não está valendo nada Vamos colocar esse Ultimate aí Isso aqui está valendo um pouquinho também Não vou colocar não Vamos colocar esse Ultimate aqui Não, Ultimate não Vamos colocar isso aqui que não está valendo mais nada não Pelo que eu sei, não tem como comprar mais nada Bom, aqui, ó A gente clica aqui em Infusive Material Pronto Já está aqui Já encheu a barrinha Agora ele está mandando aqui Você pressionar o Start Transmutation Para poder selecionar depois a recompensa, ó Start Beleza, extrator Veio o que ele disse aqui, ó Veio 30 Experience Mark Veio cola aqui Veio esse aqui, o roxinho Veio isso aqui também Veio o extrator E 4 porçãozinha, né? Era o que estava aqui Restado o Info A gente vai clicar aqui em Select Selecionamos Agora ele manda clicar em uma desses quadradinhos aqui Para selecionar a sua recompensa, tá? Que foi a anterior que a gente viu aqui ainda agora, tá? Só pode clicar uma vez E para ganhar 30 Experience Mark Eu falo muito Daqui a pouco eu vou mostrar o resto do vídeo para vocês, ó Escolhi um, ó Não veio Veio cristalzinho, ó Veio dois cristalzinhos Ganjo dois cristalzinhos Então é mais para sorte mesmo Agora a Divancede A Divancede, eles precisam de outro material Tá vendo aqui, ó Brilhando 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 Olha, isso aqui não, cara Não dá Experience Mark nisso aqui, tá, cara? Não compensa Deixa isolado Não usa isso, tá? Também não usa a Divan, cara, nisso aqui Porque olha só Não enche quase nada Enche só 60 Então não compensa, cara Tá bom? Usa só os itens Mas o problema é que eu não tenho nem item aqui direito, ó Tem isso aqui, o C, né, cara? Que eu não uso muito Mas também não encheu quase nada Eu consegui encher no outro... No outro char, né? Nesse aqui eu não vou conseguir encher Mas eu vou mostrar o vídeo pra vocês também Bom, aí é sorte, né? Olha só Pode vir tanto isso aqui Tanto isso aqui E tanto isso aqui Eu acho que foi uns 5, né? São 5 itens Que ele vai escolher aleatoriamente Dentro desses 5 itens Pode ser um desses aqui Um desses e um desses É mais pra sorte mesmo Daqui a pouco vocês vão ver nos vídeos também Lembrando Coisa boa, sim, cara Não dá Não compensa isso aqui, tá? Legendário também Isso aqui não compensa, ó Não dá Não dê Não dê Não dê enchante nenhuma Não dê nenhuma da Evânia Não dê experiência em Mark, cara Não dê Não compensa Ou se você quiser gastar dinheiro também Você pode vir aqui na banca, ó Fecha aqui, ó Rapidão Vou comprar aqui Você precisa de 500, tá? 500 food Coloque a food aí, ó Vou comprar 500 Vou gastar esses 8 milhões aí Beleza, hein? Olha aí Olha o que eu faço por vocês, hein, mano Ó Vem aqui, Lumial O Advanced, tá? O Advanced Ele não deixa usar É o básico, ó Me ferrei Tá bom O Advanced Ele não deixa usar Essas porções aqui Mas tá bom É Só dê os itens aqui Se você não querer mais, tá bom? O resto Coisas boas Assim você não dê, tá bom? Então isso aqui eu não vou tentar Mas eu vou mostrar no vídeo depois A base que a Transmutation É aqui que eu comprei, ó Você pode dar porção Essas porções aqui Que você não usa, cara Eu tenho bastante aí Olha só Eu tenho 45 Eu só uso a 13 Pra poder upar a energia toda A gente clica aqui A Infusive Bom, e agora Essa base que a transformação Ela pode vir em tudo isso aqui, ó Então é meio difícil mesmo Vim Ó, tem um monte de cuba Enchante Mão de roupa Wapen Ultimate Legendary Eu quero sair do Wapen aí, ó Essas roupas que ficam brilhando Deve ser boa pra caraca, ó Vamos ver aqui, vem Legendary Esse Wolverine Isso aqui veio Darktallon Armour também Legendary Vamos selecionar Vai vir nada demais também, ó Só nunca vem Mas acho aí, ó Vem outro cubo Só vem cubo, cara Parece que o bagulho Veio certo pra vir Só cubo, cara Veio Kina ali também, mas Vem só cubo, cara Sempre vem cubo nisso Ó, vamos colocar mais aqui, ó Ó, veio aqui agora Legendary E Ultimate Darktallon E Ultimate Darktallon Ó, esse aí é mais ou menos, né Cara Mas também não tem como vender Tem umas caixas que tem como vender Vamos selecionar Vamos ver, vamos ver Do NPMT Esse aqui Vai, esse aqui mesmo Cubo Ah, só vem cubo, cara Cubo, cubo, cubo Só vem cubo Tem mais poção aqui Vamos gastar tudão Essas poções aí não vou usar Ó, Legendary Legendary Ah, só Legendary Veio 100.000 de Fina Nossa, tô rico Abusa, né, cara Em colocar aqui Nesse jogo, né Olha Rapaz Isso aqui É qual Ah, não Isso aqui é do Mob de De Raid Mob Então Isso aqui não compensa não É uma weapon De Raid Mob Que dropa lá É a mesma De Tancor, hein Isso aqui Sovereign Amor Legendary Vamos ver, vamos ver 100.000 de Fina De novo, cara Não é possível, mano Só vem isso Tem mais três potinhos Isso aqui não vou dar Não vou dar Também não é Acho que acabou aqui Vou dar mais nenhum Desse aí, não Ah, tem aqui Tem Ainda tem Realinho de pote Que eu comprei ali, né Só podia usar no básico Bora usar então Vamos mudar tudo Opa, mano Isso aqui eu quero Esse set aqui Eu quero É o set PVE, né Cara Acho que é set PVE Vamos ver aqui no guide PVE Isso aí, ó É o melhor É o segundo melhor set Do jogo, cara Não acredito, cara Eu quero isso aí Oxi Parece que é igualzinho Primeiro Nossa Esse aí eu quero, mano Na moral, velho É muita sorte Isso aí, tem que ter Vamos lá Mara que venha Venha, venha Vamos lá, vamos lá Vamos escolher Ah, não, cara Tava em cima, mano Quase, cara Quase Vamos terminar de dar o resto aqui E acabou Ah, tem isso aqui ainda Será que dá? Não deu Faltou pouquinho O que mais tem pra dar isso aí Vamos encher aqui Comprar só mais um pouquinho Aqui, comprar Comprar Mais 100, tá bom Cadê? Lumiel Vamos selecionar aqui Cadê os 50? Vamos lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Só vem cubo, galera Eu não sei Se tá bugado ou não Mas o meu Só veio cubo, cara Não teve outra coisa Eu só ganhei cubo E bagulho de XP, cara Não veio uma box Eu tentei várias e várias vezes Agora eu vou deixar com vocês O vídeo rolando aí Das vezes que eu tentei Algumas partes aí E não veio nada, cara Eu espero que vocês Curtam o vídeo aí, galera E muito obrigado pela força E muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí